Rádio Life FM 99.9, um feliz dia e bom vini, tem um bom programa que está de Brunch 99, ok? Bom vini, tem um bom programa de Brunch 99 e nós está preparando também para nós vai com notícia que nós temos titular e corante, caso aqui extra turma, então nós temos notícia que nós nós temos notícia que nós temos informação concreta sobre tudo o que gostamos de aqui na Buneiro e nos pede a Baranca. A gente tem um bom programa que nós vamos para o menu do restaurante que nós conhecemos. A gente tem um bom dia, feliz dia, eu sou o Andrews, o Andrews Catering será devido ao entregamento de snacks, ok? Entregamento de snacks, também de Andrews Events and Catering, não será devido ao entregamento de snacks, não basta trabalhar para o que está Andrews Events and Catering. Bom, então seguimos com o Chachos, Chachos Restaurant, Chachos, seu especial de água, está mochi de hidrado, com o arroz, com o arroz, com o batata e também não tem de limbo seafood, não tem de limbo seafood e também não tem de limbo seafood e também não tem de limbo seafood. Mês hora é o menu de Yos Bar. Yos Bar, seu menu para ver, galinhas tová, vaca tová, rabo de vaca tová, cabrito tová, galinha coala assá, não tem filé de galinha assá, porchop assá, piscá, não tem picudito assá, mulato assá, tem especial, não tem de ver, banana tová, não tem sope de rabo de vaca e não tem de limbo seafood e especial também, na Yos Bar, edificio Hale, riba caia Corona, escraem em frente da oficina de Dr. Bernabéla. Bom, nós temos um pouco de coisa que é mais peculiar, ok? Que vem de, nós temos um pouco de coisa que é mais peculiar, que eu digo simplesmente não está respeitando o aeropuerto mais, então, talvez, se nós colegas nantes, nós vamos dizer, o colega Tony, ento, já Tony, pode colocar, vão ver até a nossa Facebook page de Life 99, vou te dar a Yari, agora vou mirar a imagem aqui, é um trato aqui conosco, acaba de receber, dá mande para nós, dá para nós, mire, tem aqui, vamos lá, 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 no aeropuerto, com o scooter, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Não, aqui está colmos de los colmos. E não falta ir a SPAT completo para o aeropuerto, mas também não está traficando no aeropuerto, porque não vai de sala de chegada, porque não vai de sala de chegada. Aqui está o shot aqui. Aqui está a nossa Facebook page. Aqui está a nossa Facebook page e Live 99. Mener a decidir que está subindo com o scooter, está aqui o terreno de aeropuerto, vão de restaurante, caminando até lá, então você chega com o scooter mesmo, e vai de PIN. E aqui nós vamos ver, corretamente com a segurança de aeropuerto, temos que atender, até com a mão dura, mas é que não é POR, tem falta de respeito, um não vai atender, como o corredor, como o scooter, tem aeropuerto, vai para 10 meses, mas é PIN porque vai de PIN, até lá, e vai de PIN. E até imagina que o nosso mostraba o horário, você sabe, está aqui, mas é incrível, nós estamos volvendo aqui um dia mais, e lupa, eu vou explicar, eu vou dizer, um bom mensagem, um pouco de 30, que vai de PIN com o scooter, tem um PIN na máquina de ATM, de MCB, é incrível, até pruebe, até potreta, 30 com o scooter, com o bom, caminando até a cinta, guarda na sala, chegada e passa a banda do restaurante, vai com o scooter, até a máquina da PIN, e tem PIN, te ora com o corpo de seguridade, mas te lhe expliquei que não, é só que não está possível, que não vai ter a adres, não importa, em todo caso, nós estamos aqui com mais, de notícia, para votar também, nós temos também, para o que está tratando, e outra notícia, nós recebemos visita, que não é na estúdio, de Carlos Pabón, é o proprietário também, de Bacarei Omar, na caia Gregorio Hernández, e aí, de enhança de Botica Corona, e ela é de radio, para é também, de uma subanda de medaia, de lo que já passava, Farida, e ela é de uma subanda de medaia, de que a situação está, e ela é vista também, com a companhia, que existe quase 10 anos, que nunca tinha nenhum tipo de reclamo, e que não está atendendo completamente, higienico, com a parte de comida, e tudo o que não serve, na comunidade de Bonaero, Carlos Mesa, explica-nos tudo o que. Exatamente, senhora Mesa, já viernes, dia 14 de junio, é uma situação algo incómoda, e, agora, eu vi, a minha mãe, tomou reclamo, de maneira irrespetosa, ela vem, até na radio, põe aqui, na dexa, para mamá, o negócio, dizendo que, a mesma maneira, ela é a mãe, exatamente. Ora que ela chega, ela sai pedindo, e come, a você não serve ela normal? Sim, normal, ela chega, ela pediu um pastiche de galinha, um huevo, erbe, mas não é, ela consumiu, então, mientras tanto, ela pediu, pan com jame, mas, ela está lendo, então, mientras tanto, o pan, estava, ela queda claro, ela comece a reclamar, ok, mas, eu sei vomitar, eu estava reclamando, pero, para a pena, de uma maneira, normal, já ela vem, com essa grita, delante, tu rende. E, ela vai reclamar, quando você não está, diz, limpie, está eu com o bom, mas, sabe, explica-me, que seja, não é a verdade? Totalmente falso, mas, limpie com um napkins, antes, eu vou colocar, de uma coisa, arriba, a outra vez, mas, eu não vou voltar, eu sei com outro cliente, coisas, quando eu não a mirar, ou portar, ela a mirar malu, já não, é problema com o saco, ela comece a pisar, me comece a limpie, desinfectar, com gente, com maleza, algo, e nunca, não se manipula, com a comida, assim, né, diretamente, maiormente, se adona de um saco, para a gente, consumir nada, ou seja, agora, ela começa a reclamar, porque você não, até ela manda, pastiche, de uma direção, da metade, correto, no momento, quando a discussão, vai um tique mais leve, ela arrabia, ela lança, então ela tira, a pastiche, e vai para um banco, ela avisa, eu não quero nada mais comer, não quero pastiche, não me diz, ok, não tem problema, eu não estou a obrigar, para comprar coisas, para o negócio, então, eu não estou a fazer problema, e não paga, eu estou a aceitar, mas não vou pagar, quando está a verdade, já ela lança, ela mostrou um documento, também, que a mim, ela vai entregar, reclamo, na direção, que você tem tanta coisa, para sobre você, você cumprir, que parte higienica, você tem algo, com você depois? não, não, não tem nada, 18 de junho, não tem nada, não tem nada, de Deus, nem uma identidade, que eu estou a encargar, de sair aqui, quanto tempo, você não tem que negociar? não tem que negociar, uns 10 anos, ou mais de 10 anos, aproximadamente, tem tempo aí, não tem problema, com a identidade, de governo, com Deus, ou algo, não, não, não tem nada, não, com nenhum cliente, você não tem problema, com o reclamo? não, nunca, 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 não tem um dia, nunca, por minha viaja, isso está sucedendo nos negócios. Ok, pero em todo caso, nós podemos dizer, Riku, você está aqui, perto de mim, para ilustrar, você não tem que atender, com a comida, pastéis, desayunos, o que seja, de uma forma higienica. De uma forma correta, e você, eu tenho cliente, você vai na mesma, para opinar, tocar, se está de uma maneira correta, ou bem correta, e eu quero dizer que está correta, se não, você não tem o reclamador, você não tem o reclamador, de uma maneira bem, formou um problema, sendo que está, algo incorrecto, com a maneira papia, então, depois, vai para a pena radio, de uma maneira, quando está, correta, na minha forma de pensar. agora, agora, aqui, nos povos, com o boçante, aí, para servir o Pueblo, de uma maneira, e, não tem nenhum problema, na, vai querer, o mar, de um, de um, de, Botica Corona. Sim, claro, meu negócio está, se está, na calle, José Igor Andrés, número 3, vai querer, de um, não sei, para servir o Pueblo, de uma maneira, e, de um, altercado, por que, não por passa, mas, espera, coisa, que não, seja, de um, não, viajar mais. Essa, está, a conversação, que, proprietário, Carlos, para bom, Carlos, damos, para a sua explicação, botão, de 13, bobando, de, 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 naturalmente, tem, conseguimos ver, e, Carlos, avisa, bom, que, de, de, para servir, e, comunidade, de, 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 informação, não, não, conceito, não, está, correto, maneira, faria, 13, de, 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 também, direito, de, 13, não, ponto, de, di, e, isso, é, o que, é, é, caso, cerrado, para, agora, aqui, se, brinda, comunidade, bom, mais, e, meu, serviço, maneira, de, ok, esse, está, para, o que, está, trata, bacaré, Omar, também, conosco, conversar, com Carlos, nós, vamos continuar, que notícia, não, passou, basta, cos, tá, notícia, e, dianam, aqui, me, que vai, um, rato, ando, me, te, quere, nos, tem, imagina, de, sei, também, na, Holanda, nanda, beiz, de, momento, na, aqui, vai, começar a preparar, para, sobre a corte, internacional, tá, vai, someter, e, quatro, sospechoso, nan, com a tumba, e, avião, de, MHA, G7, maneira, nos, acorda, é, vuelo, de, Malaysian Airlines, até, nam, potreta, que, riba, nos, Facebook, page, de, Life, 99, e, aqui, tá, e, quater, rombra, nan, co, a, ejecutar, aduna, ardui, ejecutar, e, lanzamento, de, misil, que, alcanza, e, avión, de, MHA, G7, e, bordo, de, avión, aqui, dava, dat, imbasta, holandês, e, den, andambe, hasta, cura, saleño, nos, acorda, de, ambre, di, fam, jeser, un, mes, Kevin, jeser, un, mes, dava, derribe, vuelo, aqui, e, ela, perde, subida, ora, cunan, tava, da, passando, arriva, Ucrania, e, cunan, ha, queda, alcanza, apun, misil, cua, tumba, e, avión, vuelo, MHA, G7, hop, e, misterio, tava, datin, rondó, di, avión, aqui, pero, corte, internacional, na, den, ha, tabai, trate, caso, aqui, aunque, nos, incubisa, que, quater, sospechoso, kubos nan, amira, den, pantalha, nan, tabai, keada, usga, e, te, hasta, tabai, en, castigo, pero, en, todo, caso, dor, ku nan, ta, binit, ni, nan, ucrania, i, portada, di, rusia, da, den, je, nan, no, tin, un, tratado, di, extradition, cerca, nan, nan, no, conosè, lei, dor, lei, di, nan, paiz, i, nan, ta, kiada, protejana, nan, paiz, mes, aunque, nan, asimalo, pero, lo, kisita, vai, pasawara, kita, ku ora, vai, trate, caso, di, quater, sospechoso, nag, nan, tabai, wardu, condena, probablemente, i, nan, no, po, bay, un, camin, da, si, paso, kualke, paiz, kunan, bay, den, europa, tin, manen, anta, bisa, e, amada, interpol, pa, ponemangri, banan, mes, ora, i, panan, bay, sint, castigo, pa, lo, ke, nan, ahasi, pues, entera, un, discusion, tocante, e, MHA, G7, e, verdad, ta, saliendo, na, la, i, bang, mira, ki, corte, internasional, tabai, asi, ta, ba, ta, es, nan, ku, a, ejecuta, e, hasta, a, ordena, pa, lanse, misil, contra, di, un, vuelo, comercial, po, se, vuelo, di, malaysian, airlines, say, MHA, G7, un, vuelo, comercial, tesun, ka, queda, ataka, e, di, i, ku, turende, perdenan, vida, den, e, ataque, kum, misil, e, hopi, lamentable, tristo, ita, basta, holandes, tab, datin, europeo, da, meriba, e, vuelo, e, ese, eta, treze, kune, ku, ta, llegu, momento, ku, familiar, nan, ke, un, final, di, entere, odisea, ak, e, poco, poco, e, etapa, di, AMHA, G7, ta, pasando, e, tabai, sera, e, caso, mes, mes, momentu, pa, nos, vai, cumpri, con, break, ora, mi, bin, back, despoes, de, break, tambe, e, dian, aqui, segur, for, di, a, hierra, lo, get, talk, of, town, and, non, amer, so, pero, ront, mundo, te, hallazgo, di, jeseis, punto, cincu, di, cocaína, batende, bom, jeseis, mil, cincu, bordo, barco, cut, transporta, carga, e, cu, a, llega, na, e, half, di, filadelfia, e, mestera, sigi, pa, europa, despues, pero, na, filadelfia, cachonan, a, diestra, antidroga, a, localiza, e, jeseis, mil, cincu, 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 di, cocaína, cut, un, balor, ribacaya, di, alrededor, di, un, un, bilion, dolar, que, men, mil, mil, dolar, ribacaya, tal, lo, genan, de, calcular, tal, valor, di, cocaína, confiscajera, na, filadelfia, la, gane, ve, cumplicun, break, pro, menos, te, ving, imaginen, tambe, potre, dan, con, se, logra, a, tambe, relacionada, con, entere, operación, policial, aqui, den, e, porto, de, filadelfia, e, sec, te, sesu, baby, te, podo, escuchar, no, baby, puto, nu, e, a, fam, basso, tamiradio, preferi, tamiradio, favori, dito, E o Tony Marcos, não se guardava. 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 É só que te aceso, baby Quando eu boto escutando no BD, no EB, puta, no EBFM Passo tá mirando e eu preferi Tá mirando e eu favorito Boneiro, buzantei, cê Euibs, na vou live com o BD, na outra edição de Catchy Life, onde eu digo Tony Imar, não está guardado Euibs, na live com o BD, na outra edição de Catchy Life, onde eu falo Tá mirando e eu acende mi radio, ma vida Ma vida, smile, 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 oh yeah Malubira, cometi problema na casa, malubira Cometi no coração quebra, malubira Cada um problema, a tu pesi, pesi e te queda É a radio para mim Tá um somente É a notícia também que a bófora de ayer NBC, ABC, CBS, CNN, Tour É a notícia também de esse hallazgo de alrededor de 16,500 kg de cocaína M.S.C. Guyana Registar na Monrovia Arriba é barco de carga aqui E tem container, não Há bem descobrir É 16,500 kg De cocaína Não está visando Tem história de merca De US Na Filadélfia Essa aqui está é record Tem área de Filadélfia E tem ainda que nunca antes Na chegada de Dal Dengê Um total de 16,500 kg de cocaína E a usa cachona Adiestra Para localizar a droga E a listra De um diferente container Não é só que a droga Dengê Mas depois de ir na teoria Trabalho a começar Para ver a listra Delastrar um container Arriba é barco de carga aqui M.S.C. Guyana Parece que barco aqui Sua ruta Estava até entre outro Chile Panamá E ela passa também Mané não está visando Bahamas Então de Bahamas Ela vai em Filadélfia E a autoridade E a autoridade Tem agora aqui Nem momento Não é que tem A investigação Da base Da find out Onda Exatamente Droga Agora Do botar Arriba É barco De carga Aqui Não é que sabe Exatamente Tá na qual momento É container Com droga E a sub Bordo De barco Aqui M.S.C. Galena E vamos Para mirar E barco Imagina També Através De nos Facebook Page De Life 99 Imagina De E lo que Estava Sosodiendo Ayer Agora Com a autoridade Nanga Daldem Elote De cocaína E Nanga Cera E Bordo Pisa E porta E acceso Nanga Cere Hermeticamente E Amanda Pedir Refuerzo Policial E Amanda Pedir Más Vehículo Especial Para Transportar E Cantidade De droga També Cuta De 16.500 Kilo De Cocaína Basta Cachó A guarda Usada També Den Operación Bom Mespo Mira Não tem Que barco De carga Tampoco Barco De carga Mas é grande Mes Que está Transportar Miles E miles De container Não De um Party Container Está Miles E miles De container MSC Gaian Aqui Está Transportar E Não tem Trabalho Fácil Basta Personal De Duana Polícia Recherche Americano A acudir Bordo De Barco De carga Aqui Para Acumizar Que é Trabalho Para Listra Municiosamente Cada Um De Container E aqui Nen A Bindal Denge 16.500 Kilo De cocaína De Un Calidad Alto E Nanda Beis De O De Onde Está Preciso Para Sobre E Ruta Nostra Tine A També Riba Pantaya De Nos Facebook Page De Life 99 Tampoco Follow Nos Click Riba Follow Nos Click Riba Like Nos Pabukeda E Notizia Tanto Local Pero També Internacional Nanta Calcula E Hallazgo De Droga Aqui Na Mil Minion Dollar Equivalente Na Un Billion De Dollar Ta Lo Que Queda Confiscar Na Droga Tampak Tampak Tampai de Peru, Colômbia, Panamá, Bahamas, Filadélfia. Que vem de, fora de Peru, ela sai, passa a Colômbia, segue para Panamá, JNAM passa Bahamas e Baimara na Filadélfia, na América. Que vem? Não tem um país que se faz fora de Equador, droga, que é a Bini. Ofta, despega, ela passa a Colômbia na Abute, ofta na Panamá, ofta na Bahamas. Que vem? Tá boa investigação onde vai estar? E é só que por vai conduzir também na detenção que vai cair depois que a América fez sua investigação ao respeito de transporte de 16,500 kg de cocaína. Que é um hallazgo enorme. Um hallazgo grande que está papiando. De um hallazgo mais grande na história da América. Segura para o que trata a Filadélfia, mais grande que nunca não estava de ter um hallazgo. cozinha aqui. De um hallazgo na Filadélfia nunca com a surpassar de 16,500 kg de cocaína. da Bélgica, Inglaterra. dos tours e invernos de investigação que está ganhando agora aqui e que vai demonstrar tudo o que relaciona com o hallazgo milionário aqui de droga na América. Essa é a notícia de momento, não tem droga e tem entera uma investigação andando também ao respeito. Bom momento para nos ver com o que é de dois break. agora nos verão mais notícias ou ainda mais que não está na live.fm 99.9 É isso aí que tá aceso, baby quando eu boto escutado no BD no web, puto no web, é a fé pôr, pôr, pôr passo a tua mirada eu preferi tua mirada eu favorito boneiro buzantei se é ae 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 zoane? isso aqui tem zoane? zoane? sim, as vezes é zoane falta um consome mas não consigo falta um consome mas não há mais e você ae 99.9 BRAU Máhuac Míno Ló Míno 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 Música 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 Neste pleito é completo com o Bozão, Bozato Neste pleito é o Bozão, Bozão Neste pleito é o Bozão O Bozão Neste pleito é 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 o Bozinho Teo é o Bozão Neste pleito 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 é o Bozinho Neste pleito é o Bozão 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 O Brasil é empatado a 0-0, venezuela, 0-0. O Brasil é jogando na casa, segundo o Minas, tem até dois ou três gols, o torta para o offside, o VAR mostra bom, que não está correto, então, automaticamente, a Franeta quita, para desqualificar o gol com o Brasil e o Inca, então, agora, queda 0-0. É bem, o venezuelano, de uma maneira, que o ganha mais, com a ganha de Brasil, então, um ganho na casa, com um empate, então, tem um ponto, para algo mais grande, mais. Como é que, Miquem? É aqui, é que não está pensando aqui, caia da papia, que a vinsalina clara com o Brasil, que a navega sempre, e agora, com o VAR não se mete. É, não mandei isso aí para o meu bote, que incrível, imagina, com o VAR não se mete. Vamos, né? É corante, que eu escrevi também, até tem um caso, agora, do tratado em corte, e, mire aqui, e nesta corre, atrás de cliente, com o VAR está albaro, e o VAR não se mete. E aí, tem um caso aqui também, alerta para sexo com o menor de edad, caso, que é tratado em corte, a pedir castigo também, basta pisar, para o amor, com o Atene sexo, com um homem, um moito de 12 anos, é inaceptável, e a juíza manda, um palavra, na comunidade, via de extra, para ter bom conta, com o tenimento de relação sexual, com o menor de edad. Isso aqui, está algo opi, sério. Pois, essa aí está a situação, caso não tenha que ter tratado também, de um corte aqui na boneiro. Entrega de plástico de número Arancasali, é o serviço da bom, não se compreender, é na antinótica da Paramaxá, e está vai indo, está vai indo, então, agora, eu vou estar aí, e a preparar, porque eu tenho o papel, também, pois, essa aí está a informação. Fiscal Altagracia, martes, está aí com o sentimento mixto, depois de entrar um ano e meio, aqui na boneiro, como fiscal, e também ver a corzão, também, e também, para na corzão, como fiscal. Mire que, eu vou, não, saco um potrete aqui de carniceria latino, de anos 90, aliado, aqui na, mire que, eu vou, gai, eu vou, pichão, pichão, ah, um do que outro, não é frago, aqui na, mire que, eu vou, coisa de basta, aí, mané, não te vi, é, é, potrete, tá, sei, da tempo, aliado, tá, tá, dá muito ainda, vamos, né, ok, é notícia nanta, aqui, botanha nã, na livefm 99.9, no, no, vim, 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 sinta, 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 não, vim, vim, em também, tônio, batu para uma senhora, então ela três um reclamo importante demente, sim, é, senhora, na radio, e a primeira torcida que é turista no Campo Nero então tem bandera 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 corretto e a primeira torcida é a bandera da Tour Sushi e a primeira torcida também se você vai lá que você tem um shot de novo eu portei a cor e cambiou o lugar para mim esse shot mas tem um mensagem e um reclamo positivo sim, a primeira torcida pode manter o melhor que você só tem outra bandera de propaganda mais blanca mas que bandera que você tem que colocar que é a bandera de boneiro que você colocou e da Xuxi Xuxi não tem um país dá-lhe um labado e você pega um novo pega um novo ok, a senhora sabe se é corretto nós temos um pacatinho está aqui a nossa ruta para ir a casa nós vamos ter uma vista ah, vamos para ir? não é chance ali ok, que é um mensagem que estão envolvidos de parte do governo para fazer algo que bandera que bandera de boneiro que você colocou vai em Caribe, em Londres com ele a grande dala na base acaba que eu estou bem colocando ou vai colocar um novo você tem um novo você tem um novo você vai começar a franhar porque você vai lá você tem um vice-senhora danke para o seu reclamo porque o seu reclamo também está contando danke, senhora você sabe quem está? sim, ainda quer mencionar o seu novo não, ela é que está anônimo sim Tony, você sabe quem está? Tony, você sabe quem está? Anonimidade Bom, tchau não, praticamente direto ao final aqui de Bobrancha 99 nós temos que clausurar o programa já foi meinta esperando que tenha muita informação acerca de nós vamos ensinar aqui o botão é notícia e notícia com o Bobor Confia topicona de dia nós temos que clausurar e vamos preparar o boletim principal de Notícia Life 99 também de Mardia que nós temos preparado aqui na rádio 100% escutar e gostar 99.9 Live FM e aí